O meu amor Você foi a pessoa que entrou na minha vida Das namoradas que eu tive a mais querida Ouça a palavra desse homem que te ama Você se foi, foi pra distância e não pretende mais voltar E nem se lembra que deixou o sofredor Por o seu nome vive sempre a chamar, a chamar Joãozinho do Brega é só sucesso O meu amor foi embora e me deixou E eu fiquei na mais triste solidão Você usou e abusou Chegou a ferir o pobre do meu coração Você foi a pessoa que entrou na minha vida Das namoradas que eu tive a mais querida Ouça a palavra desse homem que te ama Você se foi, foi pra distância e não pretende mais voltar E nem se lembra que deixou o sofredor Por o seu nome vive sempre a chamar, a chamar, a chamar Joãozinho do Brega é só sucesso Telefone para contato 0 operadora 98-3664-5580 A CIDADE NO BRASIL Eu era tão feliz, eu tinha dois amores Ele foi embora, só deixou saudade de um grande amor Caso de você, meu bem aforreceu e me abandonou Meu mundo que era só de rosa, hoje de sabor Amor genérico, venha curar a dor Por estas feridas, a triste partida de quem me deixou Amor genérico, venha curar a dor Por estas feridas, a triste partida de quem me deixou Amor genérico Eu era tão feliz, eu tinha dois amores Um deles foi embora, só deixou saudade de um grande amor Por causa de você, meu bem aforreceu e me abandonou Meu mundo que era só de rosa, hoje de sabor Amor genérico, venha curar a dor Por esta ferida, a triste partida de quem me deixou Amor genérico, venha curar a dor Por esta ferida, a triste partida de quem me deixou Amor genérico, venha curar a dor 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 Chega de brigar Agora para Se nós dois agora tem que ir embora Antes de você me expulsar Arruma as malas porque agora eu vou embora E o tempo vai passar E eu hei de esquecer você Eu só espero um dia Que chegue a minha vez Pois eu ainda é de ver você Se ajoelhar aos meus pés outra vez E o tempo vai passar E o tempo vai passar E eu hei de esquecer você E eu só espero um dia Que chegue a minha vez Pois eu ainda é de ver você Se ajoelhar aos meus pés outra vez Se ajoelhar aos meus pés outra vez Se ajoelhar aos meus pés outra vez Chega de brigar E nós dois agora tem que ir embora Antes de você Antes de você me expulsar Arruma as malas porque agora eu vou embora E o tempo vai passar E o tempo vai passar E o tempo vai passar E eu hei de esquecer você E eu só espero um dia Que chegue a minha vez Pois eu ainda é de ver você Se ajoelhar aos meus pés outra vez E o tempo vai passar E o tempo vai passar E o tempo vai passar E eu hei de esquecer você E eu só espero um dia Que chegue a minha vez Pois eu ainda é de ver você Se ajoelhar aos meus pés outra vez Pois eu ainda é de ver você Me lembro o dia De que cheguei de viagem Você na minha bagagem Presente pra você Era um vestido Era lindo, era vermelho E cobria teu joelho É como eu gosto de te ver Com emoção Escolhi até a cor Pra você meu grande amor Para ver-te passear Te ver bonita Era tudo o que eu queria Mas me fez a covardia Não vestiu pra me mostrar Te ver bonita Que decepção Você vestiu pra sair com outro Machucando esse meu coração Tchau, tchau 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 Eu perdi também Eu já tive um grande amor Tchau E eu perdi também Porque será meu Deus Que eu não tenho sorte Porque será meu Deus Que eu não tenho sorte Eu vou levando esta vida, minha vida, até que chegue a morte Eu vou levando esta vida, minha filha, até que chega a morte Eu vou levando esta vida, minha filha, até que chega a morte Eu vou levando esta vida, minha filha Eu estou sozinho, esperando a lua voltar Talvez ela me dê notícias do meu amor, onde andará? Ela me deixou sozinho, machucando o meu coração Deus me traga ela de volta, senão vou morrer nesta solidão Oi lua, amiga, bote pra brilhar Descubra se ela está com outro, está sozinha e não quer mais voltar Oi lua, amiga, bote pra brilhar Descubra se ela está com outro, está sozinha e não quer mais voltar Música Eu estou sozinho, esperando a lua voltar Talvez ela me dê notícias do meu amor, onde andará? Ela me deixou sozinho, machucando o meu coração Meu Deus me traga ela de volta, senão vou morrer nesta solidão Música Oi lua, amiga, bote pra brilhar Bote pra brilhar Descubra se ela está com outro, está sozinha e não quer mais voltar Oi lua, amiga, bote pra brilhar Descubra se ela está com outro, está sozinha e não quer mais voltar Oi lua, amiga, bote pra brilhar Descubra se ela está com outro, está sozinha e não quer mais voltar Oi lua, amiga, bote pra brilhar Bote pra brilhar Descubra se ela está com outro, está sozinha e não quer mais voltar Música Eu estou muito bem Estou só Estou só E assim vou ficar Porque já deixei ela E não pretendo voltar Ela diz que me ama E não vou acreditar Quando estamos juntos A nossa vida é brigar Por isso eu te peço, amor Por favor, que se vá Procuro um novo amor pra você E também vou procurar Por isso eu te peço, amor Por favor, que se vá Procuro um novo amor pra você E também vou procurar Eu te peço, amor Eu te peço, amor Eu te peço, amor Estou só E assim vou ficar Estou só E assim vou ficar Porque já deixei ela E não pretendo voltar Ela diz que me ama E não vou acreditar Quando estamos juntos A nossa vida é brigar Por isso eu te peço amor Por favor que se vá Procuro um novo amor pra você Também vou procurar Por isso eu te peço amor Por favor que se vá Procuro um novo amor pra você Também vou procurar Eu te vejo muito bem Eu te vejo muito bem Eu te vejo muito bem Eu te vejo muito bom Esse teu corpo bem feito, não me canso de olhar Nessa tua boca bonita, tenho vontade de beijar Nesse teu andar faceiro, só me faz apaixonar Nesse teus cabelos longos, ainda vou me amarrar Que pedaço de mulher, que só me faz sofrer Que pedaço de mulher, que só me faz sofrer Não dormirei essa noite, amor, eu não amar você Não dormirei essa noite, amor, eu não amar você Esse teu corpo bem feito, não me canso de olhar Nessa tua boca bonita, tenho vontade de beijar Nesse teu andar faceiro, só me faz apaixonar Nesse teus cabelos longos, ainda vou me amarrar Ei, pedaço de mulher, que só me faz sofrer Ei, pedaço de mulher, que só me faz sofrer Não dormirei essa noite, amor, eu não amar você Não dormirei essa noite, amor, eu não amar você Nesse teus cabelos longos, ainda vou me amarrar Já foi o dia, chega a noite, é madrugada e ela ainda não voltou Nem sequer se lembra que deixou pra trás Desse resto de amor Já queimei a lenha, o fogo apagou Fiz até promessa e nada adiantou Nem sequer se lembra que deixou pra trás Desse resto de amor E nem sequer se lembra que deixou pra trás Desse resto de amor Estou te perguntando Se já me esqueceu Estou te perguntando Se já me esqueceu Se está existindo Um outro amor entre você e eu Se está existindo Um outro amor entre você e eu Já foi o dia, já chega a noite, é madrugada e ela ainda não voltou E nem sequer se lembra que deixou pra trás Desse resto de amor Desse resto de amor Já queimei a lenha, o fogo apagou Fiz até promessa e nada adiantou E nem sequer se lembra que deixou pra trás Desse resto de amor Desse resto de amor E nem sequer se lembra que deixou pra trás Desse resto de amor Desse resto de amor Estou te perguntando E nem sequer se lembra que deixou pra trás E nem sequer se lembra que deixou pra trás Procurar andar direito Depois vou ser mais respeito Depois vou ter mais respeito Agora vou me controlar Eu sei que estou bebendo demais E ninguém é capaz de viver bebendo assim Eu sei se não deixar essa bebida Acabarei com a minha vida e nosso amor chega ao fim Eu sei que a bebida nunca me fez bem Só sei que adoro você amor Mas gosto de beber também Eu sei que a bebida nunca me fez bem Só sei que adoro você amor Mas gosto de beber também Amor Me dê mais uma chance Porque agora eu vou mudar Vou procurar andar direito Depois vou ser mais respeito Agora vou me controlar Eu sei que estou bebendo demais E ninguém é capaz de viver bebendo assim Eu sei se não deixar essa bebida Acabarei com a minha vida e nosso amor chega ao fim Eu sei que a bebida nunca me fez bem Só sei que adoro você amor Mas gosto de beber também Eu sei que a bebida nunca me fez bem Só sei que adoro você amor Mas gosto de beber também Mas gosto de beber também Você que vive sozinha É tão bonitinha É tão bonitinha Assim não pode ser Será Que ainda não percebeu Que tem alguém te amando E esse alguém sou eu Me traga o teu coração E a tua paixão E não fica aí parada Confesso teu coração E diga pra solidão Que ela não vale nada Confesso teu coração E diga pra solidão E a tua paixão E não fica aí parada Confesso teu coração E diga pra solidão Que ela não vale nada Você Você que vive sozinha É tão bonitinha Assim não pode ser Será Que ainda não percebeu Que tem alguém te amando E esse alguém sou eu E traga o teu coração E a tua paixão E não fica aí parada Confesso teu coração E diga pra solidão Que ela não vale nada Confesso teu coração E a tua paixão E não fica aí parada Confesso teu coração E diga pra solidão Que ela não vale nada E diga pra solidão E diga pra solidão